Orson Welles nunca se perdoou por Rita Hayworth. Rita Hayworth é mais lembrada por ser uma fêmea fatal gostosa de Tinseltown e uma icônica estrela pin-up que conquistou o mundo em meados do século XX. Mas quem ela realmente é além de sua imagem é muito diferente como ela é representada tanto na tela quanto pela mídia insaciável. Na verdade, ela era uma mulher um tanto tímida e sensível que conseguiu se firmar na indústria do entretenimento, controlando os homens de sua vida. Como resultado, ela teve que lidar com uma série de casamentos fracassados, tumultuados e problemáticos. Mesmo que todos os seus relacionamentos românticos sejam acabados em chamas, por um breve período ela encontrou um pouco de felicidade em um homem que já foi citado como o maior amor de sua vida. Esse homem não é outro senão o falecido e grande Orson Welles, um diretor, produtor, roteirista e ator que foi considerado um dos maiores e mais influentes cineastas de todos os tempos. Mas mesmo tendo um tremendo sucesso no cinema, ele nem sempre foi o melhor parceiro para as muitas mulheres com quem se relacionou, incluindo Rita. Mesmo que ela amasse muito, um de seus maiores arrependimentos na vida acabou sendo o quão mal ele tratou Hayworth. Orson Welles foi, como já mencionamos, um dos cineastas e atores de maior prestígio de sua época. Anos antes de ter o prazer de conhecer Hayworth cara a cara, ele já havia visto suas páginas de pin-up. E como pensava a maioria das pessoas que não a conheciam de verdade, ele assumiu que ela deveria ser exatamente como a imagem de fêmea fatal que ela retratava nas páginas das revistas de fofoca da época. Mas depois de conhecê-la em um nível individual, Orson descobriu, para sua surpresa, que ela não era a sedutora que ele havia imaginado. Hayworth estava, de fato, longe disso. Ela era apenas uma jovem estrela tímida e um tanto insegura, tentando desesperadamente encontrar seu lugar no mundo, como todo mundo. Welles rapidamente a fez sentir em casa, em seu círculo. A única maneira que ele sabia como tirá-la de sua concha era fingindo que podia ler sua mente, apenas para ela finalmente se abrir e corrigi-lo. Foi uma estratégia notavelmente eficaz para fazer a jovem estrela em ascensão falar. As duas celebridades se apaixonaram rapidamente. Em 1953, eles se casaram enquanto Hayworth fazia uma pausa para o almoço entre as tomadas de seu filme Cover Girl. Como Hayworth ainda precisava estar no set daquele filme, o casal, infelizmente, não pôde curtir a lua de mel. Mas isso pouco importava, pois os dois estavam muito felizes por estarem juntos. Eles rapidamente se tornaram conhecidos como um dos casais mais felizes e adoráveis de Hollywood. Hayworth, posteriormente, foi morar com Welles em sua luxuosa mansão. Ela desejava sair dos holofotes e escapar das constantes pressões do show business. Nesse ponto, ela odiava ser uma estrela de cinema e estava disposta a fazer qualquer coisa além de atuar. Welles também desejava deixar Hollywood e se envolver com a política. Tudo o que ela queria fazer era agradar seu novo marido brilhante e bem-sucedido. Como tal, ela fez tudo o que pôde para ser a esposa perfeita. Ela errou todos os seus livros, apoiou suas aspirações políticas e teve seu filho. Hayworth diria mais tarde a Leeming, o autor mencionado anteriormente em sua biografia de 1989, que ela queria ser tudo o que o Orson queria que ela fosse. Infelizmente, isso evidentemente não foi o suficiente. Welles demonstrou muito pouco interesse em estabelecer um lar estável com Hayworth. Sempre que ela sugeria que comprassem uma casa adequada para criar a família, ele dizia que não desejava esse tipo de responsabilidade. Além disso, ele diria a ela que se arrependia de ter se casado em primeiro lugar, pois impedia sua liberdade. Quando Hayworth engravidou da filha de Welles, Orson teve um caso com Gloria Vanderbilt, mas não foi só com ela que o cineasta traiu a esposa. Welles repetidamente cometeu atos de infidelidade com várias mulheres, incluindo Judy Garland. Ele não apenas foi infiel, mas tornou-se cada vez mais distante e insensível às necessidades de sua esposa. Em resposta ao egoísmo de seu marido, Hayworth bateu forte na garrafa, tornando-se uma alcotra muitas vezes volátil. Eventualmente, todos esses fatores levaram ao divórcio de Orson e Rita em 1947. Pouco antes de se divorciar de Welles, Hayworth estrelou o filme Gilda, no qual interpretou um de seus papéis mais icônicos e provocativos. Depois de Welles, Hayworth se casaria com três outros homens e teria romances e casos de alto nível com vários outros. Mas ela nunca encontraria o mesmo tipo de faísca que sentia com Orson. Cada um desses casamentos terminaria em divórcio e todas as suas outras aventuras a deixariam se sentindo cada vez mais perdida. Em retrospecto, Orson diria mais tarde que a maneira como tratou Rita foi um de seus maiores arrependimentos na vida. Ele ainda relembrou que ela foi a pessoa que teve o impacto mais marcante em sua perspectiva de vida. Embora a Gilda tenha transformado Rita em uma estrela, estar no centro das atenções nunca foi algo que ela desejou. Era a felicidade doméstica que ela mais queria encontrar. Em 1949, ela se afastou de Hollywood mais uma vez para se casar com o príncipe Ali Khan. Infelizmente, esse casamento não foi nada além de turbulento. Depois de se divorciar dele, apenas quatro anos depois, Rita voltou a Hollywood e apareceu em vários outros filmes, incluindo Miss Sally Thompson, de 1953, e They Came to Cordura, de 1959. Enquanto ela estrelou alguns filmes relativamente esquecíveis nos anos 60, sua carreira acabou depois de sua aparição em 1972 em A Ira de Deus. Hayworth foi diagnosticada com doença de Alzheimer de início precoce em 1980, embora ela apresentasse sintomas da doença desde 1960. Ela faleceu aos 68 anos em 14 de maio de 1987, na cidade de Nova York. Ser uma estrela de Hollywood é uma espécie de benção e maldição. Se fama e fortuna são tudo o que importa, então pode ser um sonho que se torna realidade. Mas se você valoriza coisas como amor e família, o estrelato pode ser particularmente prejudicial a esses valores. Rita Hayworth faleceu sem nunca encontrar o que passou a vida inteira procurando. Orson Welles pode ter sido o amor de sua vida, mas até ele a decepcionou no final. Mas o que você acha? Orson cometeu um grande erro ao subestimar a Rita? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. E antes de ir, reserve um momento para nos mostrar um pouco de apoio, dando um like nesse vídeo e se inscrevendo em nosso canal, se ainda não o fez. E, como sempre, obrigado por assistir. Nos vemos em breve com mais vídeos repletos de fatos cobrindo algumas de suas estrelas, filmes e programas de televisão favoritos de Hollywood.